Um dos trechos interditados fica no quilômetro 321 da BR-381, em Nova Era. Vai ser preciso muito trabalho para recuperar a pista. Até a recuperação definitiva da rodovia, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, iniciou nesta última quarta-feira os serviços emergenciais de construção de um desvio pavimentado com o objetivo de restabelecer o tráfego de veículos no local. A interdição do trecho foi necessária por causa das fortes chuvas que destruíram a rodovia. Sou o general Santos Filho, diretor-geral do DENIT. Nos meses de dezembro e janeiro, tivemos no país todo fortes chuvas, muito intensas, e que destruiu, inclusive, rodovias federais do DENIT. Minas Gerais foi um dos estados mais afetados. Estamos agora na BR-381, um dos principais pontos de observação e de acompanhamento do DENIT. Desde o momento que ocorreu esse incidente, equipes do DENIT vêm trabalhando muito intenso e levantando as soluções para essa questão. Teremos agora, finalmente, com a paralisação da movimentação do material, condições seguras de iniciar o desvio. Depois, daremos prosseguimento para a recuperação final da rodovia. Esse trabalho do desvio terá uma duração aproximada de 15 dias, mas estaremos trabalhando de uma forma muito forte para terminarmos o quanto antes. O outro trecho, que precisou ser totalmente interditado pelo DENIT, está localizado no quilômetro 96 da BR-262, em Abre Campo, também em função das fortes chuvas naquela região. Os engenheiros do departamento vistoriaram o trecho e constataram uma ocorrência de alta complexidade de engenharia devido à grande movimentação de terra, com reflexos na estrutura da rodovia. Olá, eu sou o Alan Machado, sou coordenador geral de manutenção e restauração rodoviária do DENIT. O fenômeno ocorrido na rodovia é um fenômeno atípico, de grandes proporções, que demanda alta complexidade de engenharia para sua solução. Desta forma, nós já realizamos todos os levantamentos necessários, já temos a solução técnica definida, e estamos trabalhando para garantir a ordem de início na próxima semana. Olá, sou o Alexandre Gil, engenheiro geotécnico e coordenador de manutenção de estruturas e contenções. Estou aqui para falar para vocês do evento de erosão que ocorreu na BR-262, no quilômetro 96,5, próximo à cidade, ou na entrada da cidade de Abre Campo, em Minas Gerais. Como a gente pode ver, claramente, devido ao nível das chuvas ter sido muito elevado, o rio, ele sofreu uma mudança do seu curso, fazendo com que erodisse essa parte que, para os usuários da rodovia, não dá para observar, mas na fotografia aérea a gente consegue ver isso aí claramente. Então, aumentou essa erosão, descalçando esse solo, provocando a ruptura da rodovia. Foi realizado o monitoramento, selando-se as trincas, e observa-se que em 12 horas, o maciço trabalhou, fazendo com que essa selagem abrisse novamente, conforme as imagens. E a solução adotada vai ser uma cortina tirantada, para garantir a segurança dos usuários da rodovia, entretanto, irá ocorrer a interrupção do tráfego para a realização das obras emergenciais. As equipes do DENIT e do Ministério da Infraestrutura estão mobilizadas para garantir a execução dos serviços no menor tempo possível. O diretor-geral do DENIT, o general Santos Filho, também esteve reunido com o prefeito de Abre Campo, Vitor Henrique, para discutir a situação. O rio mudou uma parte do seu curso, afetou todo um aterro, e com isso a BR-262 está correndo risco de desabafo. Nós precisamos fazer a interdição, até porque a cunha que se abre, ela vem a uma extensão de mais de 100 metros, é por questão de segurança, precisamos fazer isso, e estamos aqui verificando alternativas que possamos fazer em termos de desvios, para que a população fique nas melhores condições possíveis. É uma situação inesperada, que está com apoio grande aqui do DENIT para ver a solução, e eu agradeço ao prefeito e ao secretário, essa oportunidade de estarmos conversando sobre os problemas aqui, e juntos buscarmos uma solução. Quero agradecer a presença também do general Santos, por estar dando esse apoio para a gente, e dizer que ainda continua cedendo, é muito preocupante para a gente, como nós conversamos, poder ainda abrir a BR até o momento. O general vai trazer a solução para a gente, a gente vai estar conversando, até a gente conseguir resolver isso o mais rápido possível. Enquanto município, nós estamos também auxiliando ao DENIT para achar uma rota alternativa de menor percurso. Até amanhã desta quinta-feira, Minas contabilizava mais de 100 pontos de interdição total, ou parcial, nas rodovias mineiras. O jornal Tribuna do Leste foi até o entroncamento das BR-116 e 262 e ouviu caminhoneiros sobre o problema. Sem o trânsito normal nas BR-381 e 262, é preciso procurar rotas alternativas, o que acaba resultando em mais tempo de viagem e prejuízos financeiros. E causando um prejuízo, de todas as formas, um prejuízo muito grande. E a gente é comissionado, precisa também fazer viagens, e as estradas não estão colaborando. Não estão dando nenhum paliativo que é aquele asfaltozinho que joga naquela buraqueira ali para a gente poder estar amenizando o prejuízo do caminhão. Cada viagem que você faz, você gasta só de prejuízo, assim, hoje é mola, é suspensão, né, vamos botar assim, suspensão geral no caminhão, fica em 700, 800, 900 reais. Chega a gastar até 1.200 reais, entendeu? O mínimo de 700 a 1.200 reais. Toda viagem você tem uma revisão para fazer, e não é barato não. Isso aí está custeando no bolso, vai sair para o bolso de todos nós, né? Obrigado.